Oi, gente! Tudo bom? Não, não está nada bem, né? Porque uma coisa terrível pode acontecer a qualquer momento. Gente, nosso amado Masterchef pode estar com os dias contados. Pois é, meu Deus! Meu Deus, a espera… Ai, minha da pá padrão. A espera, aplatinada, está enviando uma grande ameaça para a cozinha mais famosa do Brasil. Vocês não estão entendendo, Rede Globo foi longe demais, minha gente. Pois é, pois é. Uma ameaça está vindo para o Masterchef, né. Que está rendando desde 2014, quando a gente estreou. Pois é, gente. Você sabe disso. Desde 2014, foi Fogaça, foi Paola, foi Jacquin… E Epic, não tinha nada a ver com o problema, mas entrou, conseguiu essa vaga. Encantou nossos corações, encantou o Brasil com reality show culinário. Desde então, dezenas e dezenas de outros reality shows do estilo pintaram na telinha da TV, não é mesmo, Mireia? E uns 20, 30 desses que surgiram, foi tudo na Ana Maria, né? Não era mais você. Pois é, teve reality show culinário da Ana Maria com anônimos, celebridades, confeiteiros, pessoal que só sabia lidar com cá. Teve de tudo. A Ana Maria, né, foi um monte de coisa. Ela testava tudo, né. Eu comi pipoca na rua, vamos fazer um reality show de pipoca. Mas eu sempre achei a Ana Maria debochada, porque ela meio que fazia assim uma coisa. Olha, Band, o que é uma super produção pra você, eu faço nas manhãs. Que ninguém tá vendo. Que ninguém tá vendo, tá bom? Sempre achei meio deboche. É verdade. E recentemente, por último, veio o Top Chef, né, que a gente até fez um vídeo explicando o que ia ser o Top Chef que se ia ser uma ameaça para o Master Chef, a gente até ficou tempo achando que ia bater, né? Pois é. Porque ele, na verdade, ele é feito, né, produzido pela Record. Já é uma emissora maior que a Band, que é a cavinha do Master Chef, não é? E ele tava vindo com o comando de Felipe Bronze, né? Também tinha o Manu, que é o amigo do Japão, já participou várias vezes do Master Chef. E também a Eileen, que é a versão da Paola deles, né? Mas, na verdade, é uma crítica. A versão da Paola. É. Mas ele não foi tanto essas coisas, assim. Embora ter um pouco de audiência com o Master Chef, ele não vai tão bem nas redes sociais. Não ficou tão famoso, não conquistou nossos corações igual ao Master Chef. Pois é, porque o Master Chef é meio que um acontecimento, né? Ele parece as Olimpíadas. Você não assiste, mas você sabe o que tá rolando. É igual. A gente tem um carinho, né? Você tromba com ele nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, nem se fala. Ele manda no Twitter o Master Chef, né? E esse outro Top Chef não foi tão assim. Tristeza pro Felipe, que esse assinou deu tão certo. Todos os outros que ele fazia no GNT e etc, sempre deram muito certo, né? E foram vários, né? Tipo, milhões de programas. Inclusive, ele tava fazendo Top Chef, né? Quais mais uns oito, em outros canais diferentes. É, mas se você caiu aqui pra saber o que a Globo vai fazer pra afrontar o Master Chef, antes eu quero pedir o like pra você aí, senhora. Ah, é mesmo? Já deixa o like, senão eu não vou contar nada, nadinha. Não, não vai se bloquear. Nem uma colherzinha de chá eu vou contar dessa novidade pra você. Já deixou o seu lado like? Deixa eu ver. Talvez, né? Então, vamos lá, senhora. A Rede Globo anunciou que esse projeto dela, né, o seu reality show culinário, não é nada comprado de outro país. É o seu próprio, criado aqui, entendeu? Feito na casinha, lá na Globo, no projeto. 100% brasileiro. Exatamente. E que vai ser uma coisa imensa, uma produção gigantesca, que é pra ir ao ar logo depois da novela. O horário nobríssimo. Ou seja, em horário nobre. Pra começo de conversa, o diretor que já é uma pessoa que tem um currículo vasto. Muita gente conhece, né? Pois é, que é o Boninho, né, minha gente? Se você não conhece o Boninho, olha, ele que é o diretor do BBB. Ele também é o diretor do The Voice. Ele também criou um monte de reality show culinário da Ana Maria, foi ele que criou. E mais um monte de programa que é bomba na Globo. É o Steve Jobs do seu programa. Exatamente. Boa comparação. É o Steve Jobs do quê? Da Globo. É o Steve Jobs tupiniquim, não é mesmo? E por falar em coisas tupiniquim brasileiras, o nome também não vai ter essas coisas americanas e inglês, né? Que os outros é tudo top, master. É, tudo parecido, tudo chefe, né? É, todos tem chefe no nome, o que às vezes até confunde as cabeças e a nossa, a gente sabe se a gente vai falar de um ou de outro. Esse vai ser bem brasileirinho, né? Vai. Vai se chamar Mestre do Sabor. Três estrelas. Três estrelas. Ah, tem essas três estrelas aí, não sei por que botaram, mas enfim, tem três estrelas. Mas vai ser Mestre do Sabor. Eu achei fácil, mas eu não gostei muito desse logotipo, não. Eu achei que parece, sabe o nome de novela, assim? É, é engraçado. É engraçado. É engraçado. Esse M aqui é muito… É engraçado que eles quiseram ocultar um copone, porque é M de master no século. É, pra ficar parecido. É, aí eles taparam o M de neve. Tá escuro, lindo. É, deixaram na parte mais escura. E as estrelas, eu não sei por que três, se eles nem estrearam, devia não ter estrelas nenhuma, não é mesmo? Mas enfim. Mas e quem vai apresentar, já que não teremos a Ana Paula para ter o M de Felipe Bronze? Pois é, minha gente. O apresentador do programa já é um queridão, não é mesmo? Já. Primeiro que ele é francês, reality show brasileiro. Tem que ser francês. Culinário. Manu, Jacquin, sempre. Exatamente. Tinha que ter um jacanzinho ali, né, pra fazer referência. E o apresentador dessa vez já é francês, o que dificulta um pouco pra gente entender. Porque sempre que esses franceses vão apresentar, a gente não entende o que eles estão falando. Mas eu amo ele, que é o Claude Tro... Sim. O Claude. O Claude. Aí o Claude não vem sozinho não, viu, senhora? Sabe o Batista, que é aquele fiel escudeiro dele que acompanhou ele em vários outros realities que ele fez lá no GNT e em outros canais do A Cabo? A gente tá lá também. Adobo eles. Eu gosto dessa dupla, eu acho bem legal. E o que eu não entendo o que o Claude fala, eu não entendo o que o Batista fala. Então é um bom equilíbrio pra mim. E quanto aos jurados, Vera, o que teremos? Gente, os jurados, olha, pegaram... Aí pegaram pesado. Querem humilhar, querem acabar com a raça do Marcelo e Chefe mesmo. Eles fizeram e sambaram em cima, assim, sabe? Ó, só pra vocês terem ideia, o primeiro jurado do programa é José Avilés. José Avilés é um chefe português de 40 anos que conseguiu a sua primeira estrelinha Michelin em menos de um ano da inauguração do seu primeiro restaurante, que é lá em Portugal, né? E lá também ele é famoso na TV por apresentar programas de culinária. Veja só, o José Avilés é a palmeirinha de Portugal. Eu adorei, gente. Quem é a gente ser a Michelin, a gente quer saber da famosidade. Josézinho, palmeirinha. Sim, e ele também agora já tem mais de 14 restaurantes, incluindo um que é em Dubai, ou seja... Ai, chique. Esse moço deve ter dinheiro por bosta. Ai, quando a gente for a Dubai na semana que vem, a gente pode ir lá experimentar. Sonhos, né? E teremos uma mulher também. Claro, e ela não parece a Paola. E essa já é querida. Ela não parece a Paola. Isso é ponto pras meninas do placar geral. Porque todo relato de seu culinário tem um francês e uma mulher que lembra um pouco a Paola. E essa de longe não é nada azeta, né? Que é a Katia Barbosa. É, a Katita. Que é carioca e começou a sua carreira na gastronomia com um pequeno, pequenininho bar na Praça da Bandeira, lá no Rio de Janeiro, né? E aí foram com memórias afetivas dela, de paladares dela e algumas coisinhas que ela trouxe, né? Bagagens de viagens que ela fez por esse mundão de Deus. Que ela abriu o Aconchego Carioca, que era o seu primeiro restaurante, não é mesmo? E aí, tem mais. Ela também já foi girada de uns programinhas lá, de umas competiçãozinhas da Ana Maria Braga. E se a senhora achou essa carinha familiar, é porque a senhora já viu ela ensinando receitinha e não é de casa de sábado, gente. E você me dá muita vontade de tudo que ela faz, né? Sim. Porque as coisas dela, aquelas comidas que a gente gosta... É comida boa, né? Olha aquelas frufruzentas, né? Ah, inclusive ela também tem um bar lá no Rio de Janeiro, que chama Calangos Bar. Adorei o nome. E eu quero conhecer. Catita, eu sei que você não deve nem estar vendo isso, mas quando vê, me chama. Chama, me chama, me chama. E por último, isso mesmo, serão três jurados. Além do apresentador, temos Léo Paixão. Qualquer semelhança é mera coincidência. Né? E nesse caso são cinco, né? São dois apresentadores e três jurados. Pois é. É mesmo. Mas... Eu te quebrei, né? Desculpa. E o Léo Paixão, que é esse gatão que vai deixar muita mulher apaixonada, Brasilzão afora, não é mesmo? Ele é o chefe mais premiado lá em Minas Gerais, gente. Pra vocês terem ideia, ó. E ele foi formado em Poitrui. Que chique! Deve fazer um Coursin como ninguém, não é mesmo? Abajur, Coursin, tô sem falar isso em francês. Ele tem dois restaurantes em BH, o Gluton e o Nicolau Bar da Esquina. E também foi jurado de algumas competiçõezinhas da Ana Maria Braga, viu? A Ana Maria que tá por trás disso, não é certeza. Ela que criou. A Ana Maria é tipo um Raul Gil, só que ao invés de cantores, ela tem cozinheiros. Não é mesmo? Ela lança cozinheiro pro Brasil. Mas você animou, senhora? Quer saber mais do mestre do sabor? Então se inscreve. Se inscreve primeiro. Que daí é o próximo passo pra desbloquear as próximas informações. Exatamente. E aí fica inscrito aí no canal, porque não vai perder nada. Porque ó, vai ter muito mestre do sabor aqui, umas fofocas, umas confusão, um negócio que der lá. A gente vai comentar aqui, tá? E a gente já tem informações sobre o cenário? Claro que sim, bebê. Além de ser uma cozinha super equipada, cheio de ingredientes, mercado, tudo aquilo que a gente já conhece. Ele também vai ter uma coisa que é diferente de todos os outros realities. Que nenhum deles tem, né. Ou tem só na final, ao vivo, né. Mas esse vai ter todo o episódio. Sabe o quê? Uma plateia com 200 pessoas, acredita? Mas é um mix de cozinha com o programa de produção. Até o auditório ali. Enorme, com 200 pessoas da Baguaquerú. Será que o Claudio, ao invés de lançar aviões de dinheiro, vai lançar colheres com um pouquinho comigo? É um pouco pra matar vontade? Porque, né, deve passar vontade. Mas não é só isso, não. Já tem até data marcada na estreia. Tem, já está ansioso. Vai demorar um pouquinho, mas já está ansioso. Ah, é. Vai demorar só um pouquinho. Mas olha, o dia que ele vai ser exibido lá na Globo é de quinta-feira, logo depois da novela das nove. E vai começar, ao que tudo indica, no dia 10 de outubro. E tem até a final já agendada, que é logo depois do Natal. É bom que você já tá de pança cheia, né. Aí, no dia 26 de dezembro, já vai ser a final ao vivo. Na Globo também. Será que a gente vai ser convidado? Eu não sei. A Globo parece que não gostava de nós, porque a gente usou a Ana Maria dizendo que ela fala com essa voz aqui. Então, eu não sei. Não é essa voz. Ah, é outra. Me dá um abraço aqui. Me dá um abraço aqui. Eu não sei imitar a Ana Maria no vídeo que não é da Ana Maria. É isso, senhora. Mas, enfim, curtiu. O que a senhora tá achando? Você acha que o mestre do sabor vai colocar o império do Masterchef em risco? Afinal de contas, é uma produção que é uns milhões aí a mais, não é mesmo? Pois é. Tem uns números aí já. Uns números bem grandes. Parece que o maior patrocinador do programa pagou mais de 19 milhões pra entrar no programa. É o troco do mercado. Não, não, não. O troco do mercado é aquelas modinhas que eu coloco ali no cofre ali da sala, Irene. O que é isso? Mas, enfim, conta pra gente. Você ficou afim de assistir? Ou você acha que vai ser só uma coisa que vai passar e depois não vai ter mais? Tanto faz. Eu tô ansioso, viu? Eu confesso que fiquei bem curioso. Me sinto traindo Ana Paula Padrão. Me sinto sim. Mas… Mas vão ser coisas diferentes. Eu acho que sim. Mas eu fiquei bem assim, meu Deus, que emoção, que diferente. Que coisa nova, né? Sim, conta pra gente aí o que você tá achando. Ah, e faz o seu comentário, tá? Usando uma hashtag. A gente vai saber que você ficou aqui até esse momento, tá? Isso aí. Então vai ser… Hashtag tem o dedinho de Ana Maria aí, que a gente vai saber que você tava aí até agora e vai marcar o seu comentário com o coração seu, ó. Isso aí. Será que eles vão ter convidados? A Ana Maria pode ir um dia, né? Tipo, o Palmeirinha foi no MasterChef. Esse momento vai ser tão épico icônico na TV brasileira. Ai, épico. É. A gente vai esperando, a gente vai aguardando. Qualquer novidade, a gente aparece aqui do nada e nas redes sociais também. Então segue a gente nas redes sociais pra gente fofocar sobre o mestre dos do sabor MasterChef e de qual a gente vai gostar mais. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau.